É, meus amigos, nada dura pra sempre, nem mesmo aquela sua música favorita. Então pode ser que o gênero musical que você mais curta, na verdade, já tenha passado dessa pra melhor. Estamos aqui então pra falar hoje sobre os gêneros musicais que já não existem mais. Eu sei, gente, a música não vai evaporar no ar como se o Thanos tivesse estalado o dedo e todas elas deixassem de existir. Você deveria ter ido para o dedo. Mas são gêneros que já não são mais tão produzidos. Ou já se passaram numa fase onde as pessoas curtiam e já não tem tanta gente assim fazendo. Ou quando faz, geralmente é só uma referência do que ela já foi no passado. Ou até mesmo ela evoluiu para um outro tipo de gênero e aquele que você gostava mais deixou ele existir, certo? Não quer dizer que não existam mais músicas ou que você não possa ouvir. Mas são gêneros que já não são mais produzidos em massa assim, né? Apenas cabelos fazer um solo de guitarra e tal, não sei o que, é possível? Solto! Muito solto! Ele tá solto! Não, não, pera. Não esse cabeludo. Esse cabeludo aqui, esse cabeludo aqui e esse cabeludo aqui. Já deu pra entender do que eu tô falando. Os anos 80 tinham um estilo chamado Glam Metal, ou seja, purpurina, brilho do metal. Que é um negócio, ah, sou ogre, não sei o que. Não faz sentido nenhum, né? Esse é um dos estilos musicais que mais ficaram datados na fase da Terra, porque basicamente se resumia ao quê? O metal antes era aqueles caras que andavam de cor ali, musculosos, sem camisa, não sei o que, com espinho, pintura do demônio na cara. E às vezes se vestia como um maltrapilho, mas agora, não, não. Glam Metal era cabelão, com muito laque, pra ficar bem grandão, bem comprido de preferência e bem pomposo. Roupas tão apertadas que o Zezé de Camargo ia ficar com inveja desses caras e de preferência couro ou qualquer coisa que brilhe, entendeu? Principalmente estampa de oncinha e de zebra. Meus amigos, eu apresento pra vocês Glam Metal. E, apesar de ser metal, não é um negócio pesado que gritaria. Não, era um negócio... como se fosse um... Vamos dizer assim, é o metal colorido, entendeu? Reistart só tá copiando o que os caras já fizeram nos anos 80. Obviamente que o talento desses caras nem se compara ao Reistart, pelo amor de Deus, né? Desculpa aí Reistart, mas dá pra comparar vocês com o Bon Jovi, né? Mas vamos pegar algumas bandas aqui que foram de Glam Metal. Temos o Bon Jovi, Whitesnake, Guns N' Roses no início e por aí vai. As letras falavam de sexo, drogas e rock'n'roll, pra variar. Eu dou um destaque pra banda Steel Panther dos Estados Unidos, que tira... É uma sátira, é como se fosse um Mamonas Assassinas do Glam Metal. E o duro que eles são super talentosos e o som é muito bom de ouvir. Então eu recomendo aí, bota um trechinho aí, editor, que... Só que é meio pesado as letras, né? Mas é pra isso que serve a zoeira. As minas se derretiam pra esses caras. Os caras se amavam no espelho. E a gente sei de falta, porque o Metal, a Farofa ou o nosso Glam Metal só tem banda boa, como eu disse. E cara, hoje em dia tá triste a situação de algumas bandas aí, né? E eu sei que você aí era um dos grandes participantes dos embalos de Sábado à Noite, meu amigo. Eu sei, me esconde não. Então se você, antes de existir os nightclubs ou as baladinhas, curtia ir nos clubes pra dançar, você com certeza ouviu a música disco. Das famosas discotecas, meu amigo. Essa daí é das antigas, hein? Globão luminoso no teto e tudo mais. É até difícil explicar a música disco, porque ela é uma mistura de tudo, basicamente. Você misturava soul, você misturava jazz, você misturava música latina, música psicodélica, funk. Não o funk que você tá pensando, né? Não o funk brasileiro. O estilo funk de música. Até mesmo a música clássica eles botaram no meio. Então você vê que era uma mistureba de um monte de coisa. E como era um estilo de música bem dançante, foi daí que surgiram as discotecas, onde o pessoal ia pra dançar, pra curtir as noites, né? Algumas bandas populares desse gênero foi, por exemplo, o Jackson 5, e a banda que o Michael Jackson participava antes de crescer e ter a carreira solo. Os BG's, por exemplo, também faziam música disco e muita gente mais. A música começou a se tornar cada vez mais popular, principalmente ali nos anos 80, né? Começou a crescer. E aí, também nos anos 80, ali pro final dos anos 80, começou já a sua decadência. Mas, na verdade, o disco nunca deixou de existir, por assim dizer, né? Que a partir dos anos 80 pra 90, a música disco começou a tomar uma nova proporção e foi meio que se dividindo em subcategorias da música eletrônica. Então a gente pode dizer que o que foi o disco um dia, hoje, é a música eletrônica e os seus mais bilhões de infinitos subgêneros que isso acabou gerando. Então o disco em si morreu, mas o seu espírito continua mais do que vivo na música eletrônica. Se você era adolescente e fez essa dança que eu vou mostrar agora, ou era criança e via os adolescentes fazendo, ou até mesmo era adulto e via os adolescentes fazendo, ou vai saber, né? Se você era adulto, fazia também, né? Estes são os olhos do julgamento. Tudo que eles fazem é julgar. Não deixe que eles caiam sobre suas ações, ou elas serão julgadas. Você já sabe o que eu tô falando, porque é a hora que eu te mostrar. Não vou nem falar mais nada. Roda aí. Se você, assim como eu ouviu, esses moleques arrastando o pé freneticamente na escola no intervalo, você sabe do que eu tô falando. Sim, Hard Step é um subgênero do Drum and Bass, que basicamente é música eletrônica e tem um BPM, ou seja, batidas por minuto, muito alto. Por isso que esse negócio é muito frenético. Tanto que depois veio o nosso querido... Eu esqueci o nome, olha que beleza, né? Eu gosto muito e no seu nome... Dubstep. Se a criançada já ficava louca na escola, imagina nas redes que tem aquele pequeno aditivo e você fica um pouco alegre e feliz. Tá mesmo com muita energia. Você já sabe do que eu tô falando, seu drogado. Vai morrer antes do Natal. Ele surgiu ali mais ou menos pela década de 90 e em 2000 estourou, ficou no mainstream por exatamente dois dias e acabou. Tô brincando. Mas foi basicamente isso, cara. Da mesma maneira que ele surgiu, as pessoas também esqueceram muito rapidamente. Foi uma febre nos anos... No final dos anos 90 e nos anos 2000, mas depois acabou e meio que também não tem mais DJs que a gente conhece que façam só esse estilo, né? Então meio que foi uma modinha, digamos assim. Vai me perdoar quem gosta, mas realmente tá bem morto. E agora, o que vão ser dessas crianças que não tem mais o que dançar no recreio? O que será que elas se tornaram? Mais um subgênero que deixou de fazer sucesso e deixou de ser produzido por aí em larga escala foi o Crank. O Crank pode ser um tanto desconhecido pra quem não é muito ligado ao mundo do hip hop porque ele é um subgênero que, pelo menos no Brasil, não é tão popular quanto foi nos Estados Unidos. Mas, com certeza, você sabe o que é Crank, porque se eu te falar uma música, eu tenho certeza que você ouviu, todo mundo ouviu, foi inclusive uma das músicas que mais popularizou o Crank, que é Get Low, do Lil Jon. O gênero surgiu ali por volta do início dos anos 90 e ficou famoso até meados dos anos 2000. Ali na época do Lil Jon foi quando depois começou uma decadência e hoje já nem se mais faz Crank. Rappers famosos que faziam o Crank eram o próprio Lil Jon e os East Side Boys, os In Young Twins, o próprio Juice J também, que ainda faz música hoje em dia, mas ele também foi muito popular no Crank, Pastor Troy e muitos outros por aí, né? Senão eu vou ficar aqui citando ele eternamente. Muitos colocam o Lil Jon como responsável por criar essa palavra Crank, mas isso é mentira, isso é um mito, né? Ele usa muito, ele tem inclusive aquele colar do Crank em Dead, mas não foi ele que inventou a palavra, né? Crank não tem exatamente um significado em português, mas seria alguma coisa como hypado, animado, excitado, sabe? Tipo, uma pessoa que tá realmente feliz e agitada, que era basicamente o que essas músicas causavam nas pessoas, principalmente nos clubes de dança, né? Eram músicas bastante dançantes também, pra você curtir, pra você ficar indo nos clubes. Tá aí um dos motivos de ter decaído também, né? O pessoal parou de ir muito em clube, essa cultura de ir em clube pra ouvir rap, acabou morrendo um pouco, e aí com isso o Crank também decaiu. Mas apesar de o Lil Jon não ter inventado o termo Crank, ele trouxe um novo significado pra ele, que foi a junção de Crazy mais Drunk, e aí virava o Crank, né? Ele popularizou essa teoria de que era Crazy Drunk, e por isso que talvez as pessoas acham que foi ele que criou esse termo, né? Ele só colocou esse trocadilho aí pra ficar interessante, né? Pra quem não sabe o inglês, né? Crazy de louco e Drunk de bêbado, né? Então, pá, bêbados os loucos, porque também essas músicas sempre envolviam muita bebida, principalmente o Lil Jon, que deve ser alcoólatra. E o que caracteriza o Crank são basicamente uma linha de baixo muito forte, muitos instrumentos sintetizados, e obviamente, muita gritaria. Mas claro, assim como o disco se transformou em eletrônica, o Crank também foi subdividido em vários outros subgêneros do rap, então dá pra se dizer que o Crank hoje em dia seria o Trap, né? O Trap pegou essas bases do Crank, e hoje o que a gente conhece como o Trap vem muito dessa característica. Tanto que o Juicy J, que era um grande rapper de Crank, hoje em dia faz basicamente Trap, e já surgiram muitos outros artistas nesse caminho também. E falando em música eletrônica, de novo, o Dubstep, o meu querido Dubstep, que eu gostava bastante, foi da minha adolescência, então eu cresci vendo isso e tenho muito apego a esse estilo, foi um dos gêneros musicais que morreram. Pra quem não sabe, Dubstep também é um gênero de música eletrônica, e também, vamos dizer assim, que tá ali relacionado ao Hardstep. Mas o Dubstep é drogas, não tem o que definir. DJ, DJ, oh rapaz! DJ, solta o som aí desse exemplo perfeito do que é um Dubstep. Bom, muito obrigado DJ, que agora não é mais editor e é DJ. Eu gostaria de dizer que, meu amigo, qual é a explicação que você dá pra esse tipo de música? Não tem, entendeu? É como se fosse uns buracos de minhoca, uns buracos negros, o cara entrou e começa a distorcer tudo, e aí, só que fica legal, entendeu? É realmente uma brisa muito louca. É sempre um BPM bem alto também. Mas a característica principal do Dubstep é realmente ter essas vozes com vários timbres e várias afinações e pitches. Cara, é uma loucura. É um gênero musical que é bem característico. Poucas pessoas gostam porque se incomodam às vezes, porque não é uma coisa comum. E o maior DJ, o maior representante desse Dubstep, comercialmente falando, pelo menos, é o Skrillex. Só pra você ter uma noção, um DJ nesse estilo, que não agrada a todos, veio no Lulapalooza, no Brasil, e destruiu. O Skrillex ainda tá firme e forte no Dubstep. Ele ainda é um representante muito forte. Mas, como a gente já sabe, não é todo mundo que toca. E esse cenário foi deixado um pouco mais de lado pro EDM voltar pro topo. Que o EDM, pra quem não sabe, é aquele Zaloc da vida. E não é ruim, mas são eles que estão no topo. Então, o Dubstep, da mesma forma que veio ali no início de 2009, 2008, 2006, até 2015, vamos dizer assim, estourando quase 10 anos de sucesso, pra quem gostava de música eletrônica, pelo menos, agora já percebe que deu uma... Então, meus pêsames, Dubstep, gostava muito de você. Pra finalizar, mais um que me dá dor no coração é a morte do Gangsta Rap. Sim, meus amigos, um dos subgêneros mais famosos, mais ouvidos do Rap é o Gangsta Rap. Ou seja, o Rap de Gangster. E o que caracteriza o Gangsta Rap? O Gangsta Rap surgiu mais ou menos ali nos anos 80, ao redor ali da Califórnia, né, Los Angeles, aquela área, West Coast dos Estados Unidos, e já teve popularidade logo de cara. A característica principal desse estilo de Rap, na verdade, não é em questão da música, né, da batida ou tudo mais. Era sim na letra, porque eram letras brutais, eram letras que falavam de violência, que falavam do cotidiano de criminalidade, que falavam como era viver no gueto. Então, eram letras muito mais explícitas, muito mais brutais, com muita mais violência, e isso que chamou atenção. Ela falava sobre abuso de drogas, sobre a violência policial, então também foi uma forma da comunidade negra, né, desses Gangsta Rappers, mostrarem a brutalidade policial, né, lutarem contra essas injustiças. Por isso que foi tão popular. Um grande grupo que ajudou a popularizar o Gangsta Rap ali pelos anos 90 também foi o N.W.A. com o Fuck the Police e Straight Outta Compton, por exemplo. É desse grupo que saíram Easy E, o Ice Cube, o Dr. Dre, então você vê que os caras não eram pouca coisa. Claro, não dá pra esquecer do Snoop Dogg, não dá pra esquecer do Tupac, tem muito rapper, também ia ficar o dia inteiro falando sobre isso aqui. E também seguiu ali até meados dos anos 2000, ali com o nosso querido amigo 50 Cent, né, que falava muito ali da realidade que ele viveu, da infância, que ele vendia droga e tudo mais, então também foi muito popular com o 50 Cent, mas parou por aí, né, assim que o 50 Cent acabou de perder a sua fama ali por volta, né, antes dos anos de 2010, ele hoje em dia quase nem faz mais música, se é que faz, ele tá muito preocupado com a série de TV lá que ele apresenta, ele faz alguns filmes, ele meio que abandonou a carreira musical por aí, e também o Gangsta Rap acabou morrendo. Até tem uns artistas hoje em dia que falam da realidade, que falam da vida do gueto e tal, mas o Gangsta Rap, como ele nasceu, como ele foi levado até os anos 2000, já meio que deixou de existir. Então, assim, a partir de 2007, 2008 ali, esses rappers que faziam Gangsta começaram a ir pra outros estilos, começaram a fazer outros tipos de música dentro ali do rap, e aí a música começou a se diluir, e esse sucesso mainstream do Gangsta Rap puro já não tem mais, né, hoje em dia a gente se vê em muitas coisas misturadas, e não muito o Gangsta Rap como um gênero forte e único. Essa lista foi uma das mais difíceis de fazer, porque faltou muito estilo que morreu na praia, como o meu querido, cadê ele? Nu Metal. Então, se você quer saber do Nu Metal e mais outros estilos, comenta aí, comenta aí, entendeu? Não deixa de comentar, pelo amor de Deus, comenta aí, queremos a parte 2. Porque tem muitos gêneros musicais que faltaram nessa lista, e vai ter até parte 3 se bobear. Se inscreve no canal também, também curta o vídeo, que esse vídeo vai ao... O algoritmo vai lá em cima, falar que a gente é bom, vai recomendar pra todo mundo, e não se esqueça, meus caros amigos, de seguir a gente nas redes sociais. Porque, cara, quando você segue a gente nas redes sociais, você vai ver indicações, inclusive de álbuns que a gente faz, indicações de filmes, de séries, de quadrinhos, de tudo. E a gente escreve um texto muito legal, mostrando a nossa paixão por aquilo, e com certeza você vai querer assistir, ouvir, ou ler, ou seja lá o que for, depois que ler o textinho. Beleza? Galera, não vou enrolar muito. Valeu, é nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho